Olá pessoal, aqui quem fala é Joel Batista Pitana Caritiana, sou indígena aqui do estado de Rondônia, capital de Porto Velho, da etnia caritiana Venho aqui para falar um pouco sobre a pintura do povo caritiano Então, o povo caritiano tem três tipos de pintura Uma delas é pintura de Deus, pintura de mãe d'água, pintura de mulher de Deus Geralmente, o povo caritiano se pinta nos dias das festas tradicionais ou nos dias das guerras antigamente Mas hoje em dia se pinta nos dias dos movimentos indígenas ou para fazer manifestação em busca dos seus direitos Agora vou estar falando um pouco sobre o significado de cada pintura O povo caritiano se pinta a pintura de Deus para participar da festa tradicional Pois ela significa que é para fortalecer o corpo humano para enfrentar qualquer obstáculo Agora a pintura da mãe d'água, o povo caritiano se pinta porque ela significa que é para fortalecer o corpo humano espiritualmente E a pintura de mulher de Deus, geralmente quem se pintam é só mulheres Pois essa pintura significa que é para fortalecer mulheres guerreiras indígenas Então, aqui espero ter esclarecido algo Obrigado a todas e a todas Obrigado a todos Vamos lá.